Um novo grupo de agentes públicos treinados para a rede de proteção à mulher se formou nesta quarta-feira no Palácio da Justiça. Na cerimônia, foi assinado um termo de cooperação para ampliar o fluxo da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Rose é assistente social e se capacitou para trabalhar no município de Vacaria. A gente conseguiu muitas informações que nós não tínhamos no município. Isso vai fortalecer bastante para nós lá no município. Como eu falei, a violência contra a mulher, que está sendo bem acentuada para o município. Emerson atua em São Leopoldo. Nós temos um índice grande de violência contra a mulher. Há alguns anos nós já temos o Centro Jacobina, que tem feito esse trabalho em articulação com a rede municipal e também intermunicipal no combate à violência contra a mulher. É um trabalho que já vem se desenvolvendo há um bom tempo, que tem auxiliado nesses fluxos de proteção da mulher, junto com a rede de atendimento do município. Além da formatura, representantes dos três poderes assinaram um termo de cooperação. É para ampliar o fluxo da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Para Renata, que também se capacitou e atua em Canoas, seu trabalho vai melhorar. A gente tem que evidenciar nos nossos atendimentos essa perspectiva de gênero, ou seja, de que as violências que as mulheres são acometidas são fruto dessa desigualdade de poder entre homens e mulheres na nossa sociedade. Faltam três dias para encerrar a 16ª campanha nacional de vacinação contra a gripe em Porto Alegre. As aplicações começaram no final do mês de abril deste ano e, de acordo com a Prefeitura, mais de 200 mil pessoas já foram imunizadas. As doses podem ser recebidas gratuitamente nos postos de saúde da cidade. O programa de atendimento domiciliar do Grupo Hospitalar Conceição está completando 10 anos, com mais de 4 mil pessoas atendidas. O sistema facilita o tratamento e melhora a vida dos pacientes. A vida de seu Décio ficou muito mais tranquila depois que ele começou a ser atendido pelo programa de atenção domiciliar do Grupo Hospitalar Conceição. Eu não esperava ser um atendimento desse nível deles lá do Conceição. E eu não posso me queixar porque eles vêm em casa. Eu não tenho que sair desse lugar a um hospital para uma emergência. O câncer de fígado faz com que o organismo de seu Décio produza grande quantidade de líquido que precisa ser retirado semanalmente. A gente percebe que ele foi bastante beneficiado. Era um paciente que procurava emergência semanalmente com o objetivo de retirar esse líquido acumulado. Isso fazia com que a qualidade de vida dele acabasse piorando de uma maneira importante. Semanalmente, passava o dia inteiro, uma vez por semana, no qual um trabalho que a gente consegue trazer para dentro do domicílio dele. O programa de atenção domiciliar do GHC está completando 10 anos. Nosso paciente hoje recebe todo o material necessário para o seu cuidado. Ele é fornecido pela instituição, pelo Grupo Hospitalar Conceição. O nosso custo hoje está em torno de um quarto do paciente internado no hospital. A satisfação do paciente e da família é muito enorme, é praticamente 100%. O atendimento em casa faz com que o paciente se sinta especial. Afinal, poder conversar com o médico no conforto do lar agrada a qualquer pessoa. Enquanto aguarda pelo fígado, que vai mudar a sua vida, seu Décio se mostra feliz e otimista. Se Deus quiser, eu consiga um fígado doador e eu faço esse transplante. Para mim, tem uma expectativa de vida um pouco melhor. Termina amanhã o prazo para as inscrições do Enem. Segundo o Ministério da Educação, mais de 6 milhões de candidatos se inscreveram até ontem. Segundo o MEC, o número é 41% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. As inscrições devem ser feitas no site do Enem e a taxa é de R$ 35,00. Uma parceria entre uma universidade gaúcha e o Estado vai ampliar as possibilidades de desenvolvimento tecnológico e pesquisa aplicada de empresas. O prédio do condomínio Inova PUC deve entrar em funcionamento em 2015. Com recursos do Programa Gaúcha de Parques Científicos e Tecnológicos e da Instituição de Ensino, A área de 1.500 metros quadrados vai oferecer apoio diferenciado às empresas que se destacaram no processo de incubação. A ideia é fortalecer a capacidade empresarial dos novos players e incentivar a pesquisa. Projetos com diversas empresas, como a Telebrás, por exemplo, diversos ministérios, ministérios de defesa, exército, aeronáutica, na área de defesa. Então é um instituto de pesquisa aplicada da universidade, com uma forte interação com a indústria de geração de produtos e transferência de conhecimento. Atualmente há 120 empresas instaladas na Tecnopuc, gerando 6 mil postos de trabalho. Tecnologia da informação e comunicação, ciências da vida, indústria criativa e energia e meio ambiente. Então essas quatro áreas são áreas onde nós temos empresas dentro do parque, nós temos pesquisadores, temos em torno de 60 pesquisadores da universidade atuando em parceria com essas empresas. E são as nossas quatro áreas principais de atuação em projetos de pesquisa, inovação e desenvolvimento. A expectativa é que o novo espaço possa ser inaugurado no início de 2015. As empresas que se localizam dentro dos parques tecnológicos ou aquelas que trabalham com transferência de tecnologia, são as que geram os empregos mais qualificados. Então a média salarial, por exemplo, dentro dos parques é superior a 5 a 7 mil reais, dependendo do parque aqui no Rio Grande do Sul. Isso também oportuniza aos próprios alunos que estão hoje em curso, seja de engenharia, curso de computação, na área de medicina, biologia, a também ingressarem e participarem, não necessariamente como empregados das empresas, muitas vezes como sócios ou criadores de novos empreendimentos. Com recursos do governo estadual, também foi possível adquirir este microscópio com focal, que analisa células tumorais e de doenças como Alzheimer, através da reconstrução de imagens em 3D. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri